A que toca só as melhores Que você me faz Volta pra mim, meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Sei Que o erro foi meu Não precisa dizer Eu fiz tudo errado Eu falhei com você Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha Em minhas mãos Quando a gente tem um grande amor E não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Vai embora E deixa quem fica chorando Com paixão Com paixão Eu acreditava Em cada palavra Que você dizia Nunca menti pra você Mas Se você me jurar Que tudo vai mudar Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Fica só lamentando Fica só lamentando Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta Bate a porta Vai embora Vai embora E deixa quem fica chorando E deixa quem fica chorando E deixa quem fica chorando E olha Me falas E o brilho dos teus olhos Me ilumina tudo Me falas Me perguntas bem baixinho Se eu te quero um pouco Me abraças E tuas palavras são Quando amanhã chegar Vou te esperar sorrir Pra te dizer feliz Que te desejo tanto Amanhã Amanhã Quero te dar amor Igual a uma rosa Quando forte brilha O sol E eu te direi Quase a meia voz Que o tempo Nessa noite Que é só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor Pra te dar Oh saudade Despertas Despertas Que eu te desejo Que eu te desejo Que eu te desejo E eu te direi Quase a meia voz Que o tempo Que o tempo Nessa noite Que é só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor Pra te dar E eu te direi Quase a meia voz Que o tempo Nessa noite Que é só nossa Não demora a passar Por que que toda vez Que eu falo com você Você parece que não quer Prestar nem atenção Por que você meu bem Não aprendeu ainda a ver Que em meus olhos Tenho amor e muita emoção Muita emoção Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus sonhos E tão longe do meu coração Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus sonhos E tão longe do meu coração Eu hei de conseguir Eu hei de conseguir o seu amor Por toda a vida Só que o caminho Eu não sei Minha querida Eu tenho que fingir Que é amizade Pra te ver Embora as vezes Sinta que você Você vai perceber Você vai perceber Você vai perceber Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus sonhos E tão longe do meu coração Então eu choro Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus sonhos E tão longe do meu coração 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 Foram tantas indiretas Eu nem percebi Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estava no seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma, pra sempre guardei Me olhava de um jeito, mas se controlava E eu sabia que vazio seu coração estava Dividimos confidências e até alguns segredos Tive o seu coração na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma, pra sempre guardei E agora com um filme, um passado assisto Quando bate a saudade, quase não resisto Mesmo estando longe, muitas vezes calo a minha dor Mesmo sendo amigo, quase me chamo de amor Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma, pra sempre guardei De alguma forma, pra sempre guardei De alguma forma, pra sempre guardei Você está com a amigelso, cavaltante e classe, vamos Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz Fiz até demais, e quis do teu jeito Te amei, te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me vi a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei-me que acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me vi a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei-me que acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz Fiz até demais, te quis do teu jeito Te amei, te mostrei, que o meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Te amei, te mostrei, que o meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei-me ver a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei-me que acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei-me ver a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei-me que acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me vi a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei-me que acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me vi a falta de você Saudade de você, saudade de você Foi no telefone anônimo, uma voz disfarçada Me falou que eu estava sendo traído Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito já desconfiava dessa minha sorte No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade, de um segredo Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro enforzado de vidro por meio Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo a noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade, de um segredo Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro enforzado de vidro por meio Quando você chegou em casa Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo a noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Da gente Da gente Ninguém tem nada com isso. Eu posso fazer o que quero, Eu posso dizer o que penso, Não tem ninguém que mande em mim, Não vai ser você. Já passei na sua vida, E minha vida esqueci, E quem quiser que fale de mim, Tô nem aí, tô nem aí, E pra ele só tenho a dizer, Se quiser fumar eu fumo, Se quiser beber eu bebo, E a liberdade tá aí, tá aí. Se quiser sair eu saí, Com quem me der vontade, E a liberdade tá aí, tá aí. Paixão. Já passei na sua vida, E minha vida esqueci, E quem quiser que fale de mim, Tô nem aí, tô nem aí, E pra ele só tenho a dizer, Se quiser fumar eu fumo, Se quiser beber eu bebo, E a liberdade tá aí, tá aí. Se quiser sair eu saio, Com quem me der vontade, E a liberdade tá aí, tá aí. Não devo nada a ninguém... Não devo nada a ninguém... Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado Profundo me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto Do mundo esses passos lentos, e agora caminhando sempre Comigo já correram tanto, na vida meu querido, meu velho, meu amigo Sua vida cheia, de história e essas rugas marcadas Pelo tempo, lembranças de antigas, vitórias, lágrimas choradas Ao vento sua voz macia, me acalma e me diz muito mais Do que eu digo, me calar o fundo, na alma meu querido, meu velho, meu amigo Seu passado vive, presente nas experiências, condidas nesse coração Consciente das belezas, das coisas, da vida, seu sorriso branco Me anima, seu conselho certo, me ensina, beijo suas mãos E digo, meu querido, meu velho, meu amigo Eu, já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Olhando seus cabelos, tão bonitos, vejo suas mãos E digo, meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos, tão bonitos, vejo suas mãos E digo, meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos, tão bonitos, vejo suas mãos E digo, meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos, tão bonitos, vejo suas mãos Para os corações apaixonados Não posso ver-te triste, porque me matas Teu semblante infeliz, meu doce amor Me causa pena um pranto que tu derramas Que te enche de angústia, meu coração Eu sofro mais que tudo, se te tristeces Não quero que a incerteza te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos amam, depois da morte amamos mais Se morrer primeiro, tu me prometes Sobre meu peito inerte, deixar cair Todo pranto que mostra tua tristeza Para que todos saibam do teu querer Se morreres primeiro, eu te prometo Eu te prometo, eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimento Escreverei com sangue, com pinta-sangue Do coração Não perder-te triste, porque me mata Não quero que a incerteza te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos amam, depois da morte amamos mais Se morreres primeiro, eu te prometo Escreverei com sangue, com pinta-sangue Do coração Escreverei com sangue, com pinta-sangue Do coração O cara que pensa em você toda hora Conta um segundo, se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Espara em quem pouco interrumpa seus passos Está do seu lado do que der e vier O herói esperado por toda mulher Você lhe encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você pelo seu jeito E depois do amor Você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você De manhã você acorda feliz No sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz Que te faz feliz E que te adora Que enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera Sorrindo Que abre a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que partir Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira Suspenda a saideira Por favor Vou tomar outro porre De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me beber De amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Ao coração Teu corpo tem calor Que me aquece Teu beijo me entondece Me mata de paixão Oh paixão Oh paixão Oh paixão Já ligou Já ligou No meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Querendo me amar Suspenda a saideira Por favor Vou tomar outro porre De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me beber Nem beber De amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Ao coração Teu corpo tem calor Que me aquece Teu beijo me entondece Me mata de paixão Oh paixão Começo a ter Motivo agora pra viver Pois te encontrei Eu que sempre te inspirei Adormeci No mundo triste Mas o amor me despertou E pra vida Me acordou Posso sentir Que és enfim O verdadeiro amor Que vem trazer Uma razão Ao coração cansado de sofrer Bendita és Porque hoje eu sou um homem mais feliz Bendita és Meu amor O teu riso em tuas mãos Por minha paz Minha ressurreição Tu és o sol Da manhã que despertou Cheia de flor És a vida eu sou o amor Eu sou feliz E ninguém pode ser mais do que eu Pois igual Ninguém sofreu Posso sentir Que és enfim O verdadeiro amor Que vem trazer Uma razão Ao coração cansado de sofrer Bendita és Bendita és Porque hoje eu sou um homem mais feliz Bendita és Meu amor O teu riso em tuas mãos Por minha paz Minha ressurreição Minha ressurreição Minha ressurreição És um bom tipo Meu velho Que anda só E carregando Sua tristeza infinita E tanto seguirão quando Eu estudo desde hoje Porque somos diferentes Ele cresceu com o tempo No respeito dos mais crentes Velho meu querido velho Agora já caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue meu velho Teu silêncio Teu silêncio E teu tempo Seus olhos são tão serenos Sua figura cansada Sua figura cansada Pela idade foi vencido Mas caminha sua estrada Eu vivo os dias de hoje Eu vivo os dias de hoje Em ti o passado lembra Só o amor e o sofrimento Em sua história sem tempo Velho meu querido velho Velho meu querido velho Agora já caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue meu velho Teu silêncio Teu silêncio E teu tempo Velho meu querido velho Velho meu querido velho Deus queira que você seja feliz E que não venha Que não venhas precisar dos meus carinhos Pode seguir a sua vida de aventuras Mas dessa vez eu sei que vou ficar sozinho Não tem problema Não tem problema Dessa vez não vou chorar Porque a vida me ensinou a não sofrer Daqui a pouco eu também vou procurar Um novo amor E me esqueço De você Já ouvi tempo em que eu chorava Por amor Eu não dormia Esperando ele voltar A solitão A solitão aumentava a minha dor Eu soluçava sem poder desabafar Mas hoje em dia estou modificado Meu coração Meu coração Apanhou Mas aprendeu Quem me enganar Vai também Ser enganado Quem me quiser Tem que ser Somente meu Mas hoje em dia Mas hoje em dia Eu estou modificado Meu coração Apanhou Mas aprendeu Quem me enganar Vai também Ser enganado Quem me enganar Quem me quiser Tem que ser Somente meu Quem me quiser Tem que ser Somente meu Você entrou na minha vida de repente E me pegou de corpo aberto sem querer Amar de novo pra não sentir novamente O gosto amargo da saudade e do sofrer Aí você se aproveitou dessa fraqueza Fez o seu jogo de amor e sedução Entrou no jogo e pra ganhar virou a mesa E como prêmio conquistou meu coração O que será que fez você chegar assim bem de mansinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou a porta aberta sem querer Polícia e tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou tudo e me ganhou Você entrou na minha vida de repente E me pegou de corpo aberto sem querer Amar de novo pra não sentir novamente O gosto amargo da saudade e do sofrer Aí você se aproveitou dessa fraqueza Fez o seu jogo de amor e sedução Entrou no jogo e pra ganhar virou a mesa E como prêmio conquistou meu coração O que será que fez você chegar assim bem de mansinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou a porta aberta sem querer E você apostou tudo e me ganhou O que será que fez você chegar assim bem de mansinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou a porta aberta sem querer E se tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou tudo e me ganhou Fazendo tudo pra ganhar o meu amor Eu queria saber o que posso pra agradar o mundo Se é preciso dar burro em conta de paga ou não Se não devo parar os meus passos na beira do abismo Para ter uma estátua na praça ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que era vida enganada nos braços de alguém Quem me vê nem pensa que um dia pulei a janela E andei aprestado pensando que logo ele vem Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Do jeito que a vida vem Do jeito que a vida vem Minha casa já virou tabela, já não presta mais Fique esperando e a chuva não cai, e a chuva não cai, e a chuva não cai Meu Deus, por que o meu sertão é tão castigado? Morre o algodão e já não tem mais gado E morrem as crianças de fome também Meu Deus, que eu não sei rezar e peço meu perdão Queria que chovesse lá no meu sertão Pra que esse homem possa cultivar É assim que acaba a tristeza lá na minha terra Nasce o algodão e o caduverra E a minha sapona volta a tocar É assim que acaba a tristeza lá na minha terra Nasce o algodão e o caduverra E a minha sapona volta a tocar Sou um velho saponeiro lá no pé da serra Só tenho uma velha santona que restou pra mim Minha casa já virou tabela, já não presta mais Fique esperando e a chuva não cai, e a chuva não cai, e a chuva não cai Meu Deus, por que o meu sertão é tão castigado? Morre o algodão e já não tem mais gado E morrem as crianças de fome também Meu Deus, que eu não sei rezar e peço meu perdão Queria que chovesse lá no meu sertão Pra que esse homem possa cultivar É assim que acaba a tristeza lá na minha terra Nasce o algodão e o caduverra E a minha sapona volta a tocar É assim que acaba a tristeza lá na minha terra Nasce o algodão e o caduverra E a minha sapona volta a tocar Nasce o algodão e o caduverra Eu sou o rei do baralho Homem de má intenção Joga carta, bebê cana Era minha inclinação Quando eu sentava no jogo Sentava de prevenção No cinto um revólio Smith Muita bala e um facão Já bebi uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu dos olhos E misturava o carvão Roubava uma carta e duas Jogava outra no chão Botava outra no bolso Tava feito a tapeação Outro mais perto gritava Terminem com a discussão Seguia o jogo de roubo Vergonha não tinha não Quando amanhecia o dia Não me restava um gostão Chegava em casa com sono Já tava outra discussão A mulher pedindo rouba E os filhos pedindo vão E eu não tinha pra dar Que maldita provisão Um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Papai, você me acompanha Para uma apresentação E me levou na igreja Onde reina a devoção Me apresentou para o padre E me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a hóstia sagrada Minha santa comunhão Daquele dia pra cá Tenho Deus no coração Nunca mais joguei paralho Me livrei da tentação Meu Deus no coração Eu tenho m'eveliçata Legenda por Sônia Ruberti